Vamos continuar com a nossa série de Bully, a série mais enrolada do canal. Deu até tempo de desbanir o jogo, né? Na Steam, não sei se você está sabendo, a gente já começa a conversar. Vamos ver aqui. Começar para você, senhora Phillips. Oh, é aquela professora assanhada lá. Jimmy, você me interrompeu. Oh, desculpe. Não se preocupe. Não se preocupe. Posso ver? Claro, olhe. Olhe. Eu acho que eu finalmente encontrei a essência do que significa ser... uma banana. Eu realmente sinto que o meu trabalho está se movendo. Ah, aqui é a coisa. A arte me perdeu. Eu sempre fico mais em música. Você sabe? Ter pensamentos para um outro realmente faz o seu trabalho brilhar. Ah, como você quer dizer? Quando as pessoas mudam as coisas incríveis. Quando as pessoas mudam as coisas incríveis. Quando as pessoas mudam e crescem, isso realmente me mova. Você sabe o que eu quero dizer? Não realmente. Oh, eu estou em amor, Jimmy. E eu quero fazer a noite muito especial. Você gostaria de coletar algumas coisas? Enquanto eu... trabalhar meu museu? Uma roupa, alguns perfumes... Eu acho que eu não sei o que tem na lista de compra da mulher. Não é muito. Eu tenho que olhar o meu melhor hoje. Hoje? Uau! Claro! Isso é legal? Claro que é legal. O que você pode dizer. Agora, vá, meu querido. Certo. Será que eu tenho que ir? Cuidado. Eu tenho que ir! Oh! Eu tenho que ir! Desbanir os homens, que ajudou a desbanir os homens. Oh, legal. Eu realmente preciso ir para casa. Eu vou trocar os panos. Espero que você tenha gostado. Esse é incrível! Pegue-se a sua ferrovia! Pegue-se a sua carreira! Pegue-se a sua carreira! Pegue-se a sua carreira! Aplausos Sim, como o cara está aqui. Olha aqui dentro do lado direito. Vem para o G.P. Comprecie... Vem aqui! Se a polícia ver, vai ter problemas. Mais do que eu já fiz para ter problemas... Pegue uma lambretinha para mim. Como pilota esse negócio? Aqui. Ah, tá. O jogo é mágico. Agora tem o comando de voz. Perguntei. Como pilota? Ele já me mostrou o tutorial. Acho que ele está com uma cirinha instalada. Corte cabelo, não. Jimmy Mauricinho. Jimmy Bom Menino. Jimmy Bom Menino. Jimmy Bom Menino. O meu. O meu. Corte cabelo. O meu. Perfume. Perfume. Errei, Errei! Ele está com uma zona de rosto. Ele está com uma perfeição. Ele está com uma perfeição. Ele está com uma perfeição. Comandos para andar de lambretim é meio zoado. Aceleramos no X mesmo, talvez dê para mudar os botões ali, mas é meio difícil de acostumar do jeito que está aqui. Comandos para andar de lambretim é bem mais rápido para fazer as coisas, então eu vou comprar uma para mim mesmo, não sei se dá para eu salvar essa daqui em algum lugar. Vou tentar deixar. O que eu deixo aqui, ele salva para mim, teoricamente. Está na minha garagem. Pronto, é minha. Comprei. Comandos para andar de lambretim. Aqui você vai. Oh, Jimmy, o que te levou tanto tempo? Obrigada. Sem problemas. Oh, cara, eu não acredito ainda. Minha primeira vez com um professor. Oh, cara, isso vai ser ótimo. Ei, Jimmy, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Bem, é um pouco estranho, mas, desde que você é tão bom amigo para mim, Ms. Phillips, ela me perguntou. Eu, de todas as pessoas, ela, você pode acreditar? Ela me perguntou em um dia. Espera, ela me perguntou? Eu acho que você erra errada. Ah, o que? Sim, eu acho que há algum tipo de erra errada. Você certeza que você ainda não foi derrubada de novo? Não, eu quero dizer, sim, eu tenho certeza. Bem, ok, então. Estar com a cerveja. Lionel, você veio. Você parece ótimo. E você é você, Deirdre. Obrigada. Espera, o que? Jimmy, o que você ainda está fazendo aqui? Ah, o que você quer dizer? Esse garoto é um anel. Ele foi magnífico. E ele é tão bonita. Bonita. Vamos, Lionel, vamos. Bye, Jimmy. Jimmy, você deve voltar para a escola. Espera, Miralão. Oh, o cara. Oh, minha arrota, eu não sei. Aqui está a escola. Oh, meu Deus. Uh, 기s. A escola é uma escola. Ou seja, a escola é uma escola. Esse é o que você quer dizer, minha esquisita. É a escola, não tem nenhuma coisa. Ah, eu quero dizer. Ah, mas não tem muita coisa. Não tem nenhuma coisa. Ei, eu quero dizer. Você me chamou de dressa hoje, amigo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Você me chamou de dressa hoje, amigo? Ei, Miss Phillips. A funda de Galloway. Ei, Jimmy. Então, o que realmente aconteceu com o Sr. Galloway? Onde ele foi? É uma história triste, mas... Às vezes, quando os adultos ficam assustados, eles respondem de forma errada. E, bem... Os pequenos problemas ficam grandes, e isso é realmente a coisa sobre ser um adulto. Miss, eu não sou cinco. Minha mãe se casou cinco vezes, e eu fui expulsado de sete escolas. Sim... Ele é um malandro. Um homem estúpido não poderia controlar ele. Verdade! Ele é um malandro. Eu o amo. Todo mundo sabia. É uma mulher de malandro. É uma mulher de malandro. Eu vou cuidar deles. Por que você não vai? Sim, Miss Phillips? É Miss, não Miss. Oh, certo. Até lá! Oi, mamãe! Desculpe! Oi, mamãe! Um... Um espada de píraxia. Um espada de pirata espanhola amaria essa roupa. Um espada de píraxia. Um espada de píraxia. Você não sabe o que fazer da vida, mas agora a pessoa que se apaixona por uma que sabe, já sabe que não presta, aí é zoado, velho. Todo mundo sabia que ele enxugava as garrafas, mas... Mesmo assim, eu queria se encontrar com ele. Como assim? Deixa eu ver se minha lombretinha está aqui fora ainda. Onde é essa missão, caramba? Aqui... Ah, lá nos cafundó, mesmo. Deixou que está dentro da escola? Vou de... Skate! Fala! Tem que trocar essa roupa aqui. Eu pensei que tinha trocado lá na loja. Eu acho que eu esqueci de pagar. Vamos lá no observatório, que ela falou. Muitos caminhos são esquisitos que a gente tem que pegar. De vez em quando, algo está escurecendo. Ali... Não! Aqui? Vai pra cá! Entrando... Não! Você quer ir pra dentro? Não! 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 Ora! 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 Pense! Pense! Ora! Obrigado. Jimmy, estou feliz de que você conseguiu. Por favor, se acertem e tentem falar um pouco sobre ele. Estarei esperando ele na porta do Asylum. Não se preocupe. Muito obrigada a você. Desculpe. A hora de visitar está terminada. Eu não sabia que tinha manicômio aqui, cara. O que é que a gente entra no mapa não está muito esclarecedor. Para variar um pouco, é uma passagem por aqui. Vamos ver tudo de terra. Não dá para usar o skate. Aqui. Oh, desmissão! Risos. Que baseimate que fez. Um perfecto. Comentvocem aos p Uni! Está bem. Ope. Existe. Então vamos subir a árvore. O que você quer fazer? Você quer fazer isso? Fiquei para os amigos, mas não abriga o assistente. Viremos. 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 Aperta o direcionamento analógico direito. O direcionamento analógico é um modo furtivo. Você vai destruir o direcionamento analógico? Aperta o direcionamento analógico. Vou destruir o direcionamento analógico, porque está cheio de gente aqui. Aperta a perda! Eu vou destruir o direcionamento analógico. Eu vou fazer um jogo de Você não deve ser tão fácil de cobrar um game. Eu acho que não está em conta. É a minha vida... É a minha vida... Eu não tenho permissão de estar aqui! Então, se esqueça antes de eu sair! Eu não tenho permissão de estar aqui, não tenho permissão de estar aqui, não tenho permissão de estar aqui! A�e! Mano, o último que precisamos é de algum tipo de revista, Estou escondido. Eu entro no manicômio sem que o vejam. Cadê os caras? Os caras estão todos olhando para o teu lado. Como é que eu vou fazer isso? Estão vigiando. Não está fácil assim, não. Passar aqui rapidinho... Eu agacho aqui... Estou sorrateiro, estou sorrateiro. Ok, de pé. Você enche o saco de ficar andando agachado assim. Aqui tem mais um carinha. Deixa eu passar aqui por dentro. Eu entro pela porta principal assim, na caruda mesmo? Onde é? O X está em cima dessa marquise aí, eu acho. Mas como é que eu vou chegar lá? Não, está aqui na porta mesmo. Tranquilo, estou tranquilo. Vamos, falta pouco. Ai, ai, ai... Y, ai... Entrei, botei fogo na... 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 Na estátua ali para conseguir entrar no... No manicômio, hein? Quando tá todo mundo tentando sair, eu tô tentando entrar. Aí, 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 aí. Vamos lá. Happy Volts, Asilo. Corte de lá! Depois da minha... Você é uma verdadeira ilustre! Ah, eu vou... ... rastejando e ir para o lado do lado. O cara chega e mete uma bica na porta. Isso que é ser discreto. Nossa, o S.O.L.I.D. Snake vai ficar orgulhoso de você. Vamos procurar. A seta já está indicando onde o cara está. Mas será que tem alguma coisa secreta por aqui? Sempre encontramos algum elástico nesses lugares. Então... Bom. A bolinha está mostrando que o segurança está lá para o outro lado. Para entrar um prêmio por aqui, não vou até deixar feita para ouvir. Out или ou ou? Há! Boga! Uuuu! Hum! O povo usa no marco da escada! E o lixo está esc szomando, t�otista! Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu devo ser uma pessoa melhor. Oh, Deus! Eu sou pathetic. Ei, Mr. Galloway. Não quero mais uma outra sessão de grupo com essas pessoas. Se eu tenho que pretendia ser uma mãe de alguém mais uma vez... Oh. Oi, Jimmy. Uh... O que você está fazendo aqui? Ms. Phillips me enviou. Ela está realmente preocupada sobre você. Vamos, vamos sair daqui. Oh, uh... Uh... Eu não posso agora, Jimmy. Estou lento pela minha terapia de regressão como é. É fantástico. Eu descobri que eu realmente me odeio. O Hattrick estava certo. Eu sou um perigo. Não, você não. Não seja ridículo. Vamos, não podemos deixar buracos como o Mr. Hattrick ganhar. Ok, Jimmy. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eu também. Eu sou tão feliz por ter o meu Br Joint. Br john, br john, b Ô, oh, 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 oh oh, oh, oh. Chandler, Wu Ramonja. Hopkinsolve. I'm on it.